Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou fazer as questões do concurso público para a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde para o cargo de analista administrativo. Eu vou resolver as questões de informática que foram cobradas nessa prova. Se você quiser adquirir material de informática e provas anteriores da banca Selecom, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-58-7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho um curso de informática para concursos públicos com foco na banca Selecom, Instituto Axis e IBAM, entre outras bancas que cobram informática de maneira similar. Para adquirir esse curso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, nessa aula, né, eu vou falar sobre as questões que foram cobradas na prova de analista administrativo. Só as questões de informática. São cinco questões. A primeira questão diz assim, ó. Um dispositivo, uma peça, né, do computador, dispositivo em arco de peça, um dispositivo que pode ser utilizado na entrada de dados como um scanner, na obtenção de dados para processamento e também na saída dos e na saída dos já processados, na geração de listagens e relatórios e como uma fotocopiadora é conhecido por impressora, que tipo de impressora, né, qual é o nome que se dá à impressora que faz a função de scanner, de impressora e copiadora. Ó, letra A. Impressora multiuso. B. Impressora multimodo. C. Impressora multifuncional. E D. Impressora multivalente. Resposta correta. Letra C, ó. Impressora multifuncional. Que é aquela impressora que copia, imprime e escaneia. Essa é uma questão que já foi cobrada em outras provas da Banca Selecom, só que escrita, né, o enunciado de outras formas. Mas sempre caem nas provas da Selecom alguma questão falando sobre peças do computador. São periféricos, né, do computador. Caso você não tenha assistido aulas minhas aqui no YouTube sobre periféricos do computador com foco na Selecom, eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo, né, aulas complementares para você aprender mais sobre cada uma dessas questões que está sendo cobrada aqui nessa prova. Beleza? Próxima questão, ó. Analista administrativo também. É da própria, da mesma prova, né? E vamos lá. Durante a digitação de um texto é possível utilizar um recurso que produz um efeito artístico ilustrado nas figuras abaixo. Durante a digitação de um texto é possível utilizar um recurso que produz um efeito artístico ilustrado nas figuras abaixo. Então nós temos aqui, ó. Rio Verde, Rio Verde. Esse aqui, ó, esse efeito, você pode ver que tem uma letra maior, né, e tem uma sombra atrás dela, ó. O Writer do pacote LibreOffice. Então esse texto foi feito no Writer, tá? E o de baixo, você pode ver que o efeito do texto também tem uma sombra, mas ele tem uma... Ele não está retinho, tá vendo? Está meio assim, triangular, né? Foi feito no Word 2019 brasileiro. Então é o mesmo efeito, só que tem nomes diferentes nos programas. Aí diz aqui, ó. No Writer da suíte LibreOffice 7.0 em português e no Word do pacote Microsoft Office 2019 brasileiro, ambos nas versões 64 bits, esse recurso é conhecido respectivamente como... Então qual é o nome do efeito, né, que tem tanto no Writer como no Word, que faz um efeito artístico num texto que você digitou? Então vamos lá, ó. Letra A. Draw Work e Print Art. B. Draw Work e Word Art. C. Fonte Work e Print Art. E D. Fonte Work e Word Art. Resposta correta? Letra D, ó. Fonte Work e Word Art. Fonte Work é esse efeito dentro do programa Writer da suíte LibreOffice. E o Word Art é esse efeito dentro do Word do pacote Office. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu apagar aqui as marcações. Ó. Eu coloquei a guia Inserir do Word 2019. Dentro da guia Inserir, nós temos lá o grupo Texto, bem lá no final, ó. Dentro do grupo Texto, nós temos esse ícone aqui, ó. O Word Art. É através dele que você vai fazer esse efeito aqui no Word. Você vai na guia Inserir, no grupo Texto, no ícone, né, o Word Art. Esse é o caminho pra você chegar até o Word Art, dentro do Word. Agora, lá no LibreOffice, o Writer, pra gente fazer esse efeito, você vai no menu, lá em cima, ó. Ó, menu Inserir. Peraí que eu marquei em cima dele, deixa eu apagar. Ó, você vai lá no menu Inserir, tá? Dentro do menu Inserir, tem vários itens pra você escolher. E um deles é o Font Work, que tá aqui. O Font Work e o Word Art tem o mesmo efeito, né? É fazer um texto artístico dentro do documento. Só que dentro do Writer é chamado Font Work, essa ferramenta. Dentro do Word é chamado o Word Art. Caso você adquira o meu curso de informática, para concurso com foco na Selecom, que serve também para outras bancas, tá? Você vai aprender tudo isso daqui dentro do curso. E com mais questões também, pra você tá resolvendo. É muito importante você estudar informática, porque a informática elimina muitos candidatos em concursos públicos. Vamos pra próxima questão agora. Ó, essa é uma questão do Excel. Duas pessoas que me procuraram pra saber o resultado dessa questão, erraram ela, né? Porque o Excel é um assunto que trabalha com lógica, né? Tem alguma lógica matemática dentro dele, tem matemática também, né? E tem interpretação, né? Então, o Excel é um dos temas da informática mais difíceis segundo os candidatos, tá? Então, é importante você estudar a informática e principalmente Excel. Nesse curso meu de informática para concurso com foco na Selecom, eu tenho um pacote só de aulas de Excel. Você pode adquirir também só aulas de Excel da Selecom que serve pra outras bancas, tá? Porque o Excel, você tem que dar uma atenção maior a ele, porque tem um raciocínio lógico dentro dele, beleza? Então, vamos lá. E abaixo também vou deixar uma playlist minha, de aulas minhas, de Excel, que já está gravada no canal, pra você estudar mais o Excel para outros concursos. Ó, vamos lá, ó. A planilha abaixo foi criada no Excel 2019 Brasileiro. Que é essa planilha aqui, ó. Ó, na planilha foram executados os procedimentos descritos a seguir. Na célula E8, foi inserida a expressão igual mede A6 até E6. Depois vou explicar isso daqui. Na célula E10, foi inserida a expressão igual se, abriu parênteses, mod E8, E2, fechou parênteses aqui, né, do mod, no outro caso, né, igual 0, ponto e vírgula Lucas, ponto e vírgula Rio Verde. Nessas condições, os valores mostrados em E8 e em E10 são respectivamente. Então, vamos aqui pra planilha, ó. Primeiro, onde que tá E8 e onde está E10. Ó, a coluna E tá aqui, essa aqui é a coluna E. Aqui, ó, E8. E aqui, E10. Eu não vou falar do básico do Excel, mas eu vou deixar abaixo uma planilha, uma playlist de aulas de minhas de Excel. E também vou deixar uma playlist de aulas básicas de Excel, que já está gravada aqui no canal, pra você aprender o básico do Excel, tá bom? Uma coisa muito importante, vou avisar novamente, né, não deixa pra estudar, principalmente o Excel, na última hora, pro concurso que você vai prestar. Não deixa pra estudar informática na última hora, porque são vários temas que você deve estudar, e você precisa de tempo pra você entender, né. Uma semana antes da prova, pra estudar informática, você não tá se preparando pro concurso, e você pode ser reprovado por causa da informática. Então, dedique o seu tempo também pro estudo da informática, porque são vários temas que você precisa estudar. E não é difícil quando você se dedica aos estudos. É difícil quando você fica correndo atrás aí, né, de estudar na última hora. Aí vai ficar tudo difícil. Mas se você se dedicar um tempo seu pro estudo da informática, e de outras disciplinas, você vai ver que é fácil o conteúdo que você tá estudando, que não é difícil, tá. Então, vamos lá. Ó, já identifiquei aqui, ó. É 8 e é 10. Beleza? Aí tem duas interrogações, porque a gente tem que saber o resultado. Então, vamos aqui, ó. No primeiro ponto. Na célula E8 foi inserida a expressão igual mede A6 até E6. Ó, A6 tá aqui e vai até E6 tá aqui. Então, são todos esses números aqui, tá. Como que funciona a função mede? Aí eu vou explicar. Vou abrir aqui o paint. Vamos ver só os números que estão ali, que aí depois eu vou lá no paint lá. Ó os números que tem, ó. A6, 19. B6, 21. C6, 35. D6, 27. E6, 13. Esses aqui são os números que a gente vai trabalhar na função mede. Deixa eu abrir agora o paint aqui. Ah, eu já coloquei organizado aqui, ó. Ó, tem os números aqui, ó. 19, 21, 35, 27, 13. Como que funciona a função mede? A função mede, ela vai retornar o número central dessa lista. Só que acontece, antes de colocar o número central, a gente tem que colocar em ordem, crescente. Aí eu já coloquei aqui embaixo, ó. Em cima tá assim, ó. Aqui em cima, ó. 19, 21, 35, 27, 13. Só que não tá em ordem correta, crescente. Tá tudo embaralhado. E embaixo eu coloquei em ordem crescente, ó. 13, 19, 21, 27 e 35. Qual é o número central aqui? 21. Então o resultado lá vai ser esse. 21. Mas a gente vai ver na questão que eles colocaram também o número 35, só que tá errado. Por quê? Você vai colocar, vai reescrever esses números, como eu reescrevi aqui, né? E vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior. E o número que tiver no centro vai ser lá o resultado da função mede. Vamos voltar lá na questão. Ó, vamos olhar aqui, ó. Aqui, nas respostas, nós temos 21 e 23. E a resposta é qual? 21. Eu tenho 21 na letra A e na letra C. Então a B tá errada e a D tá errada. Não tem nem o número 35, né? Que eu pensei que tinha 35 aqui, mas não tem. Então a função mede, essa função mede, só retornando aí pra você guardar como que funciona, você vai pegar esses números aqui, ó, que estão aqui, ó, de A6 até E6, tá? Você vai colocar eles em ordem crescente, do menor para o maior, e o número que ficar no meio vai ser o resultado da função mede. Então o resultado da média aqui é 21, porque o 21 ficou no meio. ó, 13, 19, 21, 27, 35. Como você viu lá no Paint, lá no outro programa que eu mexi, que eu coloquei em ordem, o 21 fica no meio. Ele ficaria no lugar do 35 aqui, tá? Então a resposta é 21. Função mede retorna o número do centro de uma lista. Só que você tem que colocar em ordem crescente esses números, beleza? Agora aqui no próximo, ó, no segundo ponto aqui embaixo, ó. Deixa eu apagar aqui essas marcações que eu fiz, pra não ficar uma bagunça, né? Deixa eu apagar tudo. O Excel, ele tem vários detalhes, né? Ah, eu preciso estar passando pra você entender como que é o resultado. Pronto, aí eu peguei, melhor. Vamos lá, então. Olha só, aqui no segundo ponto aqui, fala assim, ó. Na célula E10, foi inserida a expressão igual se, abriu parênteses, mod, E8, E2, fechou parênteses aqui, igual zero, Lucas e Rio Verde. Aqui tem duas funções, tem a função si e a função mod. Só que a função mod, ela tá dentro da função si. Então a gente precisa primeiro resolver isso daqui, ó. Até aqui. Mod E8 E2. Como que funciona a função mod? A função mod vai dividir essa célula E8 por 2. E8, a gente já sabe que é quem? 21. Então vai ser 21 dividido por 2. Aí vamos lá no paint lá que eu já coloquei lá pra fazer. Coloquei aqui do lado, ó. Ó, 21 dividido por 2. Na função mod, você não vai fazer como na matemática. Por exemplo, se fosse na matemática, eu colocaria aqui o quê? O número 1, aí ia ficar assim, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. Na matemática funcionaria assim, ó. 1. 1 vezes 2, 2. Né? 2 menos 2, nada. Desse 1, né? Aí que eu botaria uma vírgula, daria 0. Aqui, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então o resultado aqui seria 0, porque a função mod, ela retorna o resto da divisão, daria 0. Só que não é assim que você faz na mod. Na mod, na função mod, aqui do lado, você não pode pegar o número 1 por 1, né? Você vai pegar os dois números. Na tabuada de 2, qual o número mais próximo de 21? É o 10. 10 vezes 2, dá quanto? 20. 21 menos 20, 1. Então na mod é assim, você não pega número por número. Você vai pegar todos que estão ali e lembrar da tabuada, né? Pra saber qual o número é mais próximo daquele número que você vai dividir. Tá? Então o número mais próximo de 21 na tabuada de 2 é o 20. Aí pra eu ter o 20, eu tenho que multiplicar 10 vezes 2. 10 vezes 2, 20. 21 menos 20, vai dar 1. Beleza? Vamos voltar lá. Então aqui, ó, aqui vai ficar assim, ó. Vou passar pra cá, pra cima. Ó, igual se, abriu parentes, aí esse resultado mod aqui é 1, ó, 1 igual a 0. Ponto e vírgula. aí vai ter aqui, ó, vou deixar um L só, tá? Ponto e vírgula, Rio Verde. Vai ficar assim. A, a, depois de resolver a função mod, vai ficar dessa forma. Então a função si, como que funciona? Ó, aqui, ó, 1 igual a 0 é um teste. Tá perguntando, né? É como se fosse uma pergunta. 1 é igual a 0? Não. 1 é diferente de 0. Então se 1 fosse igual a 0, daria verdadeiro. Se fosse verdadeiro, o resultado é Lucas. Se for falso, o resultado é Rio Verde. Então a resposta correta é a letra C, ó. 21, que é o resultado da função médio e Rio Verde, que é o resultado da função si, junto com a função mod. Caso você adquire o meu curso de informática para concurso com foco na banca Selecom, você vai ter mais questões da função si para resolver e também mais questões sobre a função mod e médio também. Beleza? Próxima questão. Diz assim, ó. Atualmente, é comum o acesso de celulares, notebooks ou microcomputadores à internet por meio de redes sem fio que utilizam um serviço configurado em um roteador que atribui de forma dinâmica um endereço lógico conhecido pela sigla IP a esses dispositivos. Esse serviço é conhecido como Essa é uma questão falando de protocolo de comunicação. Diz assim, ó. Atualmente, é comum o acesso de celulares, notebooks ou microcomputadores à internet por meio de redes sem fio que utilizam um serviço configurado em um roteador que atribui de forma dinâmica Essa aqui é a palavra-chave. Forma dinâmica Um endereço lógico conhecido como a sigla pela sigla IP a esse dispositivo Esse serviço é conhecido como Resposta correta DHCP O DHCP ele é um protocolo de comunicação Eu vou deixar abaixo também na descrição desse vídeo uma aula minha que já está gravada aqui no canal sobre protocolos de comunicação Lá eu falo sobre o DHCP O DHCP é um protocolo que ele atribui aos dispositivos que estão conectados à internet uma numeração IP O IP é um número para todos os dispositivos celular notebook qualquer aparelho relógio que tenha internet ele vai ter uma numeração uma identificação que ele está acessando à internet Então quem faz essa atribuição de endereços IP é o protocolo DHCP aqui nós temos outros HTTPS DNS NAT só que a resposta correta é a letra A E a última questão para acessar letra A CTRL-D letra B CTRL-J letra C ALT mais D e letra D ALT mais J quem não estuda para concurso vai na lógica do próprio pensamento né e vai marcar qual? ó downloads começa com a letra D aí nós temos aqui ó CTRL-D e ALT-D quem não estuda vai nesses dois aqui ou na A na C mas a resposta correta é B CTRL-J CTRL-J é a tecla de atalho para você ver o que? os downloads do navegador CTRL-D é favoritos é para você adicionar um site nos favoritos aquele site que você sempre acessa tá? você pode fazer isso também então isso aqui é uma pegadinha que sempre a Selecom coloca nas questões aí de tecla de atalho de navegadores né coloca um D e um J ali para confundir o candidato então tem que estudar né informática para não cair nessas pegadinhas de prova beleza? se você ainda não participa da minha comunidade aqui no YouTube você pode participar indo na página inicial do meu canal tem a guia início vídeos playlists e comunidade você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder e o gabarito vai estar nos comentários participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais se você gostou da aula comente compartilhe e inscreva-se no canal e não deixe de assistir também as aulas complementares que vão estar abaixo na descrição do vídeo um grande abraço e até a próxima aula e até a próxima aula